Vem tentando me ferir Com setas do inimigo Eu vou me atingir Quando querem me ver caído lá no chão Juga o meu coração Pra que eu possa desistir E na hora vou colocando os meus joelhos Vou contando os meus seios Pra quem pode me ajudar Vou chorando, vou gemendo aos pés de Cristo Mas com fé eu não desisto Eu não posso confiar Choro calado Por dizer que Deus me deu Choro calado Por dizer que vou vencer Quando a luta é demais Jesus chega e desfaz E me enche de poder Choro calado Por dizer que Deus me deu Choro calado Por dizer que vou vencer Quanto a luta é demais Jesus chega e desfaz E me enche de poder E me enche de poder Nesta hora Nesta hora vou colocando os meus joelhos E vou contando os meus seios Pra quem pode me ajudar Vou chorando, vou gemendo aos pés de Cristo Mas com fé eu não desfaz Eu não posso confiar Choro calado Choro calado Por dizer que Deus me deu Choro calado Por dizer que Deus me deu Choro calado Por dizer que Deus me deu Choro calado, porque sempre vou vencer Toda a luta é demais, Jesus chega e te sai E me enche de poder Enche de poder Enche de poder